Jamey on the beat boy Tamo no mesmo planeta beat Mas, universos paralelos Tudo bem que a diferença faz o mundo Mas nem sempre o dinheiro vem comprar tudo Tamo no mesmo planeta beat Mas, universos paralelos Tudo bem que a diferença faz o mundo Mas nem sempre o dinheiro vem comprar tudo Mas nem sempre o dinheiro vem comprar tudo Só quero que eu saibas que money não compra tudo Limitei certas as coisas pra me tornar mais adult Muito é o money pra te dar Melhor vim não vai faltar Anda de volta pois que encorre muito tropeça Não siga as ilusão das amigas que tem paper Oh baby, olha pra mim Vim pra alegre mas eu sou que é pra mim Oh baby, olha pra mim Vim pra alegre mas eu sou que é pra mim Já não sei perder eu to a jogar no modo ruim Me afastei de certos niggas que só queriam ver meu fim Hoje eu to preso nessas vibes O mundo nunca me dá paz eu to mais crazy E vocês, sabem quando tem que encher Wiki disse amigo, hoje me traiu com minha baby Mas eu já to habitado com essas facadas A vida tem várias fases tipo uma escada Tamo no mesmo planeta be Mas eu me ofereço os paralelos Yeah, tudo bem que a diferença faz o mundo Mas nem sempre o dinheiro vem comprar tudo Tamo no mesmo planeta be Mas eu me ofereço os paralelos Yeah, tudo bem que a diferença faz o mundo Mas nem sempre o dinheiro vem comprar tudo Oh, yeah Mas nem sempre o dinheiro vem comprar tudo